Música Rilha de magnata Rilha de magnata Rilha de magnata Vem que esse hilo assuada Atrás da sua jogada Rilha de magnata G bridgo de magnata Gascar e wind cascada Atrás da sua jogada Música Momentástica Música Música Pague só prazer, mais um esperto enganar você Vai te iludir, te encerrar, pague só prazer Pague só prazer, mais um esperto enganar você Vai te iludir, te encerrar, pague só prazer Vai desfilar em calhaça, ao longo da avenida E alegorias de promessas, de candidatos em afeta Disforçados de profeta, na alma e no corpo Em pericano e rosto não é ver a fantasia Guia de magnata, retorica barata Cascalho e cascata, atrás da sua jogada Guia de magnata, retorica barata Esquece rindo a banda, atrás da sua jogada Amém